Solução à prova d'água para seus muros e paredes externas. Argamassa, rolo para textura e um produto incrível. Bora para o vídeo! Aqui a gente começa misturando a argamassa branca AC3. A vantagem dela é que ela é muito resistente à umidade e a cor dela também é muito bonita. Então se você não quiser pintar a sua parede, não precisa. Eu vou usar esse pedaço de muro aqui e ele tem 2 metros quadrados. Com a desempenadeira de aço, nós vamos espalhar uma camada de uns 2 milímetros de espessura apenas. Quanto mais regular estiver a sua parede, melhor vai ser o rendimento da argamassa por metro quadrado. Agora eu vou tentar deixar o mais liso possível, porque o rolo de textura que eu vou usar forma uma textura mais delicada. Então quanto melhor for aplicada a argamassa, melhor será o resultado da textura. E não tem segredo, sempre de baixo para cima, deixando o acabamento bem uniforme. E depois de seco, chegou a hora da Smart Resina. É ela que vai criar uma película protetora que vai impedir que a água entre na nossa parede. Com a Smart Resina, a gente também evita o mofo e o limo. Aqui eu vou aplicar duas Demons apenas. Com a Smart Resina, a gente também vai fazer uma película protetora que vai impedir que a água entre a água e 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 a água. Pessoal, deixe aí nos comentários sugestões de vídeo para a gente, tá bom? E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso, gente. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Fique com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Fique com Deus e até amanhã.